Uma reunião com os chefes do Departamento de Estradas e Rodagens e Departamento de Obras e Serviços Públicos aconteceu em Giparaná. Participaram da reunião todos os diretores do DR e de OSP, além de secretários de Estado e representantes. Os tapa-buraco, estamos concluindo, devagar, mas estamos concluindo. Já pedi os materiais, 300 metros cubos de material de Porto Velho que deve chegar pelos próximos meses, entendeu? Aí, os 9 quilômetros que são ali de Estrela e Rondonha, vai ser recuperado totalmente, que não tem como mais tapar buraco, entendeu? Estamos roçando as beiras da resolvia. Uma reunião com todos os residentes do DR e o objetivo, apresentar a real situação do órgão ao novo diretor. Uma vez que ele está reunindo todos os residentes do DR do Estado e discutir as obras que precisam ser terminadas, as obras que precisam ser acabadas, os trabalhos que precisam ser executados. Nós temos inúmeras coletoras, estradas coletoras, nós temos alguns trechos de asfalto que precisa de ser, alguns ser feitos tapa-buraco, outros ser feitos até mesmo alguns recapiamentos, algumas solicitações por parte dos prefeitos, vereadores que têm feito essas solicitações, e mesmo a recuperação das estradas que são de competência do próprio DR. Foi feito um levantamento das regionais, ficando para a equipe técnica um plano de trabalho para a retomada das obras paralisadas em todo o Estado. Em Giparaná, obras do Anel Viário, Beira Rio Cultural e asfaltamento de ruas, paralisadas desde o ano passado, devem ser retomadas logo que começar o verão na região. Nós vamos retomar as obras, nós estamos fazendo uma análise técnica agora, é uma obrigação minha como funcionário público de carreira do Estado, diagnóstico técnico, questões legais, orçamentares e financeiras, cumprimento de contrato, e isso nós estamos fazendo agora. Quando tiver esse diagnóstico, nós vamos chamar as empresas para dar prosseguimento, se for o caso ou não, e ajustar se for o caso ou não. Então isso é muito precoce ainda para a gente se manifestar a respeito, mas nós vamos dar prosseguimento sim, tudo que está conveniado, tem contrato e condições ideais de trabalho, legais, nós vamos fazer, com certeza. Então, vamos lá, vamos lá.